Está aí o ingresso da final da Copa Libertadores da América. Olá, meu parceiro rubro-negro. Estamos aqui pelas ruas de Montevideo. É claro, a gente não está onde fica a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está se concentrando lá no Mercado del Puerto, meus amigos. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu com o tal do Mercado del Puerto. O que a torcida do Flamengo fez de tão impressionante que simplesmente tiveram que fechar o Mercado del Puerto. Foi um absurdo o que a torcida do Flamengo fez e é capaz de fazer. Vamos estar falando aí sobre a Rascaeta, vamos estar conversando também sobre a grande final. Obviamente, está chegando aí. Bateve a noite, vai faltar um dia para a grande final da Copa Libertadores da América, tá gente? A gente vai falar também sobre a presença de Isla, Bruno Henrique, na final da Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho eu vou estar partindo lá para a Bumvuga. Porque, rapaziada, aqui eu cheguei de viagem, entendeu? Eu estava cansado pra cacete, meu amigo, né? Vim virado, não dormi, ansiedade, uma loucura, né? Então acabou que eu tinha dormido, então cheguei aqui, né? Fui almoçar ali no shopping, dei uma descansada. Agora a bateria recarregada, agora a gente vai ficar virado. Até acabar o jogo da final da Copa Libertadores da América, tá? Mas é o seguinte, gente. Informando pra vocês aí sobre Bruno Henrique e Isla. Os dois jogadores treinaram normalmente, né? Fizeram o penúltimo treinamento antes da final da Copa Libertadores da América. O Flamengo ainda treina amanhã, tá? E não preocupam o Flamengo para a grande finalíssima contra o Palmeiras no próximo sábado, tá? Às 5 horas da tarde. Tá tudo tranquilo. Tanto com o Bruno Henrique, tanto com o Isla. Os dois atletas estarão disponíveis para o técnico Renato Raúcho para jogar na final da Copa Libertadores. Eu acho, tá? Que deveria jogar o Mateuzinho, né? Não só eu, né? Vários rubro-negros têm essa mesma opinião que eu. Acham que deveria jogar o Mateuzinho. Mas enfim, vamos dar continuidade aí para as notícias e informações. E agora, eu vou dizer para vocês o que aconteceu no Mercado del Puerto, meus amigos. Pois é, olha isso aqui. A torcida do Flamengo acabou com toda a cerveja no Mercado del Puerto, em Montevideo. O estabelecimento teve que apagar as luzes e os torcedores tiveram que deixar o local. Olha que loucura que a torcida do Flamengo foi capaz de fazer lá no Mercado del Puerto. Simplesmente acabaram as cervejas, acabou tudo. A torcida não é a torcida do Palmeiras ajudando, não. Que ok. Eu andei aqui por Montevideo, principalmente. Fui ali no shopping, né? Vi alguns torcedores do Palmeiras. Tem torcedores do Palmeiras. Não é que não tem torcedor do Palmeiras. Mas a quantidade de torcedores do Flamengo para torcedores do Palmeiras é simplesmente abissal. É simplesmente muito diferente, né? Muito diferente. Tem muito mais torcedores do Flamengo do que torcedores do Palmeiras. E a gente espera esse apoio maior também nas arquibancadas. A torcida do Flamengo simplesmente está fazendo algo histórico, algo que será lembrado por anos e anos e décadas. Aqui em Montevideo, simplesmente está invadindo aqui em Montevideo. Há quem diga que os palmeirenses terão apoio em Montevideo de torcedores do Nacional. Porém, os rubro-negros, apesar do seu grande número de contingentes aqui em Montevideo, terão apoio de torcedores do Defensor, Danúbio, Montevideo-Anders e Serro. E ainda tem a questão de que poderão ter apoio também de torcedores do Penharol. Tendo em vista que o Flamengo está treinando lá no campo de treinamento do Penharol. Os argentinos também devem atravessar a fronteira para apoiar os rubro-negros e aliados. Perdiou, perdiou, perdiou. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. E aí? Boa noite. Boa noite. Então, partindo pra onde? Vou comer, né? Vai comer? Tu viu que acabou a cerveja lá? Mano, cheguei lá. Tinha acabado, tinha os caras trancados dentro do barulho. Caralho, mano. Não, não. Tava, mano. Pô. Cheguei virado, mano. Cheguei virado, nem dormi. Ansiedade do cacete, mano. Mas vou arrumar alguma porra agora. Vou dormir até a final agora. Valeu, mano. Vai ficar acordando até a final? Vou. Não tem risco de ninguém roubar aqui, não, né? Não, aqui seguro. Ah, eu não. Aqui é regime militar, mano. Não tem ladrão, não. Tá suave. Você que gosta de ser roubado, né? Porra, nem falo, mano. O que aconteceu lá, resolveu? Resolvi, seguro, seguro. Boa. Que plazoeira aí, passando aí. Ele tá falando... Tá maluco. Ele tá falando aí da situação do meu carro, né? Que eu perdi meu carro, né? Infelizmente. Mas, enfim. Vamos seguir o ritmo aí. Também queria falar com vocês aí sobre os jogadores. Tá aqui, ó. Todos os jogadores estão à disposição do Renato Gaúcho, tá? Flamengo amanhã realiza o penúltimo treino antes da final da Libertadores. E sem desfalques, tá? Como eu falei, o Bruno Henrique e o Isla seguem treinando normalmente, tá? E vão jogar a final da Libertadores. Tem uma situação que aconteceu hoje aqui no Uruguai, tá? Que torcedores do Flamengo chegaram, encontraram, rapaz, dirigentes rubro-negros. Como, por exemplo, o BAP, o VP de Comunicações, né? O Gustavo Oliveira. E aí, eles chegaram pra esses dirigentes do Flamengo e falaram o seguinte. Vamos ganhar a Libertadores. CETRI. E o Renato Gaúcho não entra mais no Nildrubu, hein? Foi, hein? Que torcedores do Flamengo... Inclusive, tem um vídeo aí circulando de torcedores do Flamengo chegando e falando isso, né? É... 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 Pra esses dirigentes, né? Que lá estavam presentes. Mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui à pauta que eu fiz aqui das notícias do Flamengo. O que acontece é que muita gente está tendo dificuldades, tá? Você que está vindo aí pelas fronteiras aqui pra Montevideo, é normal você encontrar dificuldades. Há muitos relatos, muitos torcedores do Flamengo que estão chegando ao Uruguai na fronteira e demorando cerca de seis a oito horas pra serem liberados. Muitos com receio até de não assistir o jogo, né? Pra você ver a que pé está a situação aí, né? É... De alguns torcedores do Flamengo que estão vindo via terrestre. Mas vamos ter fé, vamos ter tranquilidade, tá? Que vai dar tudo certo. Vamos chegar aí na paz e vamos conseguir assistir o jogo do Flamengo. Além de ter uma loucura de rubro-negros aqui em Montevideo, ainda tem uma loucura de caravanas, né? Vindo aqui pra cidade de Montevideo. Cara, vai ser uma maluquice isso, cara. No dia do jogo, velho... Esquece. Vai ser uma maluquice isso. É... Uma coisa que aconteceu, né? Uma notícia boa que aconteceu foi o seguinte. As organizadas do Flamengo receberam autorização para usar instrumentos. A famosa bateria durante a final da Libertadores da América, no centenário. Em 2019, em Lima, a torcida teve que ficar a capela, meus amigos. Então, boa notícia. A bateria faz uma diferença absurda nas arquibancadas. Ela... Ela... Cara, ela dá ritmo. É maravilhoso você ter realmente a bateria nas arquibancadas. Então, mais uma boa notícia que surgiu aí. Marcos Braz admite mudanças no Flamengo, mesmo em caso de estudo da Libertadores. O planejamento irá definir saídas e chegadas para o próximo ano. Mas Braz evitou falar sobre a possível demissão de... Gente, isso aí é... É evidente, tá? O apoio vai ser incondicional. A gente vai torcer pra cacete. Vai ser um absurdo. Vamos cantar. Vamos ficar rouco. Vamos ficar maluco. Mas, gente... Isso aí realmente não existe, tá? Renato. Não tem que permanecer no Flamengo. Mas, vamos falar do tri, que o mais importante agora é o tri. O Léo Moura, ex-jogador do Flamengo, aposta que o Renato entrará com a rascaeta de titular na final da Copa Libertadores da América. Por conhecer Renato Gaúcho, Léo Moura cravou que a rascaeta será titular na decisão da Copa Libertadores. E, cara, tem que ser, velho. Tem que ser. O rascaeta tem que ser titular na final da Copa Libertadores da América. Afinal de contas, é o melhor jogador do Flamengo. Não tá 100% ainda. A gente vê nas partidas que ele entrou, né? Mas ele não 100% faz a diferença. Como fez contra o Grêmio, né? Deu o lance também. Em três segundos o cara dá um toque, vai pro Rodineiro. O Rodineiro cruza, hein? É uma coisa absurda, né? O desempenho do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Então, realmente, ele tem que ser titular. Não tem... Não tem... Não tem o que dizer. Então, esse time que vai entrar vai ser um time muito forte. Eu tenho fé que o Flamengo vai ser campeão. Vai ser um time muito forte. Vai ser um time com o Davi Luiz, com o Rodrigo Caio. Com o Davi Luiz com mais ritmo do que naquela época. Porque lá que ele jogou, né? Entrou contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Esse time, ele vai ter a presença também do próprio Arrascaeta, que a gente falou aqui. Andréas, Gabigol, Bruno Henrique. A dupla destruidora decisivíssima de finais, né? De competições, jogos importantes, jogos grandes. Então, assim... Eu acredito no título do Flamengo, tá gente? O Flamengo, vamos ter fé, vamos ter que ter tranquilidade. O Flamengo vai conseguir esse título da Libertadores, tá? Se você que está chegando aí, se inscreve, aciona o sino. Vou tentar caçar algum lugar aí, tá? Para fazer algumas imagens bem bacanas. Valeu! Vamos junto!